do 12-23 da senhora Daiana Camila Gonçalves de Paulo e 107-626-5-12-23 da senhora Caroline, solicitando apuração de irregularidade no concurso número 2-2022 para analista de políticas por psicologia e serviço social da Secretaria Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania de Belo Horizonte, foi homologada 17 de maio de 23 e nomeação de assistentes sociais aprovada no concurso público para assumir as vagas em vacância e um contrário na Secretaria Municipal de Assistência Social. Passamos à primeira fase da ordem do dia, compreendo a discussão e a votação de pareceres sobre proposições e sujeito de apreciação do plenário. Discussão, projeto de lei 3.601-2016 em segundo turno, dispõe sobre as terras devolutas estaduais das outras providências, autor, deputado Tadeu Martins Leites, relator, deputado Leonidio Bolsas. Discussão, votação de pareceres sobre substitutiva apresentada em plenário. Então, primeiro eu vou determinar. Estamos apresentando aqui o parecer sobre substitutiva apresentada em plenário ao projeto de lei 3.601-2016, que determina a distribuição de avulso. Quero agradecer aos alunos da Escola Estadual Pedro Leopoldo, do município de Pedro Leopoldo. Muito obrigado pela presença aqui na Comissão de Administração Pública. São os alunos do primeiro e segundo ano do ensino médio. Muito obrigado. Presidente, pela ordem? Pela ordem, com a palavra do deputado professor Cleito. Eu também queria fazer minha saudação. São estudantes da Escola Pedro Leopoldo e também recebemos a informação aqui que vocês frequentam o Parlamento Jovem, não é isso? Então, sejam muito bem-vindos à Assembleia. Nós estamos aqui numa reunião da Comissão de Administração Pública, presidida aqui pelo deputado Leonidio Bolsas, com a presença aqui do deputado Rodrigo Lopes, deputado Sargento Rodrigues e eu, deputado professor Cleiton. Então, como professor, é sempre muito bom ver a presença de estudantes, de alunos e de jovens. Sejam muito bem-vindos à Assembleia. Deus abençoe. E aqui na Casa do Povo Mineiro, frequentando o Parlamento Jovem, que vocês sejam inspirados para participarem daquilo que pode fazer a diferença total na vida das pessoas, a política como instrumento do bem comum e da justiça social. Obrigado pela presença aqui. Obrigado, presidente. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convocam os membros para as próximas reuniões extraordinárias de hoje, às 11h30 horas e também de 14h30 horas, e também de uma extraordinária de 16h45, com os projetos de lei 1196 de 2023 e o 12h34 de 2023. Determina a lavratura da ata e encerra o trabalho. Obrigado. Obrigado. Obrigado.